Um veículo que seguia na BR-369 próximo ao lago do São Fernando em Rolândia colidiu contra um poste de iluminação pública no final da tarde de sábado. Segundo testemunhas, o carro era dirigido por um jovem, identificado apenas com o apelido de Luquinha. De acordo com testemunhas, o carro teria perdido o controle. A pista estava molhada e o veículo aquaplanou e se chocou contra o poste. A lateral do carro ficou amassada com o impacto forte do acidente. O poste de iluminação chegou a partir ao meio. O motorista sofreu ferimentos leves e foi levado por populares ao Hospital São Rafael. Sua namorada não sofreu ferimentos.